Bem-vindos a mais uma costura. Eu estava aqui com 1,32m dessa viscose, aí eu decidi fazer esse vestido que tenha um entremeio no canelado e a golinha também. Aí eu peguei e dobrei assim, dessa forma, e vou separar 40cm, que é a altura da minha cintura. Eu vou precisar de cortar separado, para depois estar fazendo a ligação aí com o tecido ribana ou canelada. É aquele que você tiver aí. Depois eu vou estar mostrando para vocês a diferença da textura dessa malha. Aí eu posiciono a blusa, que eu vou usar como base. Eu vou virar ela aqui, que aí vai ficar melhor para você visualizar. Dobrei, coloquei aqui na dobrinha, bem direitinho, bem niveladinho, para não dar erro depois. Aí eu vou seguir o desenho da blusa, ó. Cortando, deixando a altura do ombro, 2cm maior. Cortando, a gente faz o corte baseado nas costas, né? Eu venho seguindo, fazendo o desenho. Vou deixar o ombro com 10cm. Eu dou essa levantadinha na manga, assim, para ficar mais fácil visualizar a cava, a linha do desenho, da costura da cava, né? Aí eu venho cortando, ó. Do jeito que eu faço aqui no canal. Vou deixar uma margem de 2cm. Mas depois eu vou fazer uma costura de 1cm, então, quer dizer, vai ficar com 1cm só de margem, né? Então, isso aí tudo a gente tem que descontar, tá? Ah, eu vou deixar 3cm, eu vou deixar 2cm mais folgadinho. Só que aí, depois você tem que ver que pode ficar largo demais debaixo do braço e te prejudicar. E prejudicar a modelagem da peça, né? Vamos alterar agora, transformando uma dessas partes em frente. Eu iniciei cortando aqui o ombro, 2cm dele, né? E logo em seguida, eu posiciono aqui a outra parte do ombro, para saber se ficou igualzinho. E vou fazer o decote. Vou posicionar essa blusa aqui, ó. E vou cortar o decote de acordo com a altura do decote que tá na minha blusa. Porque essa blusa fica top pra mim, fica muito boa. Veste bem, sabe? Passa direitinho na minha cabeça. Então, eu vou seguir isso aqui. Eu não gostei dessa voltinha aqui, eu achei que ela ficou um pouco quadradinha. Então, eu vou retirar aqui, ó. Um meio centímetro só. Tomando bastante cuidado pra não abalar aqui o corte do decote. Agora sim, foi do jeito que eu queria. É um decote redondo. Vou medir com a fita métrica. Eu sei que esse decote fica bom na minha cabeça. É importantíssimo você saber disso, ó. Tô aqui, mais ou menos, 60cm. Parta tranquilamente na minha cabeça. Essa medição aí do decote, ela tem que ser com a fita métrica em pé, tá? Pode ser com ela deitada, não. Aí aqui, ó. Na cava, vou retirar um meio centímetro. De meio a um centímetro, você pode estar tirando aí. Primeiro você tira meio. Aí você veste a blusa, né? Veste o corpinho. Se ficar legal pra você, aí você... Aí você... Quando você vai fazer a primeira vez, né? Quando você vai fazer a segunda vez, você já sabe a quantidade que você tem que tirar. E não precisa você ficar fazendo prova mais. É automático. Você já faz, já vai vestir e já vai dar certo. Aí eu vou cortar a saia. Você vai cortar a saia de acordo com o que você quiser. Eu vou cortar a minha aqui com 45cm. A princípio eu cortei com 50cm, mas depois ficou grande demais. Aí eu tive que cortar um pedaço. Mas eu cortei com 45cm. Eu rasguei, tá vendo? Desse jeito. Depois eu vou dividir aqui no meio. Eu vou rasgar aqui mesmo. Aí vai ficar duas partes da saia. Vou retirar aqui as laterais das orelas também. Depois eu vou alterar isso aí. Vou tirar três dedinhos na lateral. E vou subir um centímetro. Pra não dar o bico na lateral. Eu vou deixar pra fazer a alteração na saia lá depois. E já vou pegar esse restinho de tecido aqui. E vou fazer três peças. Dois babados de 11cm de altura. Vou pegar aqui e vou rasgar também. Fazer de orelha a orelha. E depois eu vou fazer também as manguinhas com retângulo. Eu esqueci que a câmera estava desligada e acabei fazendo o corte das manguinhas. Mas eu vou mostrar aqui nesse quadrinho, ó. Eu fiz as manguinhas com 70cm. São duas tiras de 70cm. Eu dobrei. Aí eu fui, só arredondei a quiminha dela, sabe? Da lateral dela. Ela tem 11cm de altura. E essa parte reta é onde a gente vai fazer a banhinha. A parte que a gente fez o arredondamento é onde a gente vai franzir. Tá colocando na cava. E aqui são os dois babadinhos da barra. Aqui é a saia. Eu também fiz a alteração na saia. E acabou que o vídeo foi pro beleléu, né? Mas eu tirei três dedinhos aqui da lateral. Pra não deixar ela totalmente reta, sabe? E subir 1cm na parte da lateral. Pra não dar que é biquinho na lateral, sabe? Eu vou mostrar agora a quantidade de franzir. Porque a gente só cortou a tira de aurela a aurela. A gente vai usar 50%. Quanto que é 50%? Vou te mostrar aqui o que é 50% aqui, ó. É a medida da largura da barra dobrada desse jeito, ó. Mais a metade. Mais a metade dessa medida completa, entendeu? E você vai fazer isso aí com as duas tiras. Nós vamos iniciar a costura unindo os ombros, né? Você vai pegar direito com direito. Juntar assim. Vai unir os ombros e as laterais. Vai passar uma costura overlock. E depois vai passar uma costura reta. Vamos cortar essa tirinha aqui de uma vez? Eu tava até esquecendo essa tira. Pra cintura, eu vou usar 6cm de altura. E pra golinha, eu vou usar 4cm de altura. A largura, a largura, eu sempre retiro uns 4 dedinhos da gola, sabe? Pra poder ela dar o encaixe perfeito. Porque quando você estica e depois ela volta pro lugar, ela dá aquele encaixe. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Aí eu faço a marcação, né? Dos 6cm da tirinha. Aqui eu já até cortei, ó. O corte aqui não tem como te dar uma medida exata, não. Você vai pegar a medida da sua cintura. Cintura 70cm. Aí você vai tirar dela uns 8cm. Aí, como é duas tiras, você vai tirar 4cm de um lado e 4cm do outro. Entendeu? É assim. Mas depois não entrar aquele trem apertado demais. Não ficar aquele canelado muito colado no círculo. Olha aqui a trama desse que eu falei com vocês. Que é o... Ai, gente. Esqueci o nome do trem. É ribana. E esse aqui é o canelado. O canelado é mais molinho, né? E o ribana é a trama mais fechadinha. Eu gosto mais do ribana pra tá fazendo esses detalhes assim, sabe? Mas se não tiver, você pode pegar o canelado tranquilo que dá certinho também. Voltando aqui a peça. Passar a costura nos ombros e nas laterais. Já levei e já fechei lá na máquina. Agora, vamos fazer as mangas. Essa parte reta é onde a gente vai fazer a banhinha. E a parte que a gente arredondou é onde a gente vai franzir. Eu vou vincar essa parte reta todinha pra ficar mais fácil ainda, tá? Você pode fazer isso aí. Vincar é você levar e passar a ferro. Você passa a ferro à medida que você quer. Eu vou dobrar meio e depois mais meio e fazer a banhinha. Aqui, ó. Já avinquei. Agora eu vou passar lá na costura. Aqui eu já passei a costura. E agora eu franzi, ó. Franzida eu faço na minha máquina. Nessa máquina verdinha mesmo, sabe? Eu coloco na alavanca no ponto de franzir. E vou franzir de acordo com a largura da cava. Eu posiciono o finalzinho dela na costura aí de baixo. E vou alfinetar. E vou distribuir esse franzido. De acordo com a largura da cava. Depois vou alfinetar isso tudinho. Vai ficar fácil na hora que eu for passar a costura lá. E não dá... Não dá erro. Então, é muito fácil fazer essa manga, tá? É pra iniciante mesmo. E pra qualquer um que quiser fazer. E quiser treinar aí a costura. Se você tá gostando, deixa o seu gostei. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Fez todo o alfinetamento. Agora a gente vai passar a costura reta e a costura de overlock. Pra dar acabamento. Aí fica desse jeito. Depois você vai passar ferro pra abrir essas costuras. Colocar tudo no lugar. Alinhar. Que eu já passei, ó. Olha como ficam as costuras. Toda vez que você estiver costurando, você deixa o ferro de passar pertinho ali de você, sabe? Porque o ferro, ele vai te ajudar a vincar dobras. Ajustar babado. Ajustar franzido. Então, o ferro vai ser o seu aliado, tá? O seu ajudante. Aí você vem e faz a costurinha em cima do franzido. Pra depois você não ficar tirando linha de franzido, sabe? Pra poupar o seu tempo. Se você fizer fora da linha, aí você tem que puxar a linha depois. Agora é aqui, ó. Que eu falei com vocês. Você corta a golinha. Deixando uns quatro a cinco dedinhos. Menos, sabe? Mais apertadinho. Aí depois você vem juntando, ó. Você joga a costura de overlock de um lado e do outro. Centraliza. Aí você vai dar um pique nas costas. No decote das costas. Aí você vai jogar aquela costurinha Pra as costas. Pra ficar um acabamentinho legal. Pra costurinha ficar voltada pras costas. Pra não ficar nem na lateral e nem no meio da frente. O seu acabamento ficar mais limpinho. Aí você vai centralizar aí, ó. Passar uma costura lá no ponto reto. Pra fixar esse acabamento. Depois você leva e passa no overlock. Aí pra costurar esse acabamento na gola. Tem um macetezinho. Você centraliza o centro das costas. Do jeito que eu fiz aí. Deu o pique. E faz a mesma coisa aqui na frente, ó. Pega a metade que vai lá pra frente. E dá um pique também. Coloca aí. Você vai já levar e passar uma costurinha reta aí nessa pontinha. Só pra marcar, sabe? Pra você não perder o fio da meada. E essa golinha, ela vai ser esticada. Como se ela fosse um elástico. Porque depois esse tecido, ele volta pro lugar, sabe? Aí pra costurar é isso aqui. Você vem esticando a ribana. Fazendo com que ela... Se adapte aí ao decote. Como se ela fosse um elástico, sabe? Aí, ó. Depois ela vai ficar toda assentadinha. Depois você passa ela com o ferro, né? Pra ela poder ficar mais assentada. Do jeito que eu fiz aqui, ó. E olha como é que fica gracinha. Agora a gente vai pra saia. A saia a gente vai unir direito com o direito. E fechar as laterais. Da mesma forma, nós vamos fechar as laterais dos babados também. Aqui os babados da saia. Eu já até franzi. Se você estiver vendo o vídeo pela primeira vez. E pensar assim. Ah, ela não mostrou o babado. Ela não mostrou como que franziu e tal. Tem vários vídeos aqui no canal. Que explica detalhadamente o franzido. Técnicas de você fazer encontros de costura. E agora, depois que você alfinetou todo o babado na barra do vestido. Você vai levar e passar uma costura. Vou alfinetar isso aqui tudinho. Só não vou mostrar aqui agora. Aqui, ó. Alfinetei tudo. E agora que eu fiz a costura, ó. Já levei e passei a costura. Passei o overlock também. E já aproveitei e passei uma barrinha. Depois eu vou fazer a banha. Ou de um centímetro, ou de dois. Vai ser de acordo com o que você escolher. Chegou o momento de unirmos a... A parte da malha com o vestido. Então, eu vou fazer uma costura lateral. Vou fazer no overlock mesmo. Quem não for fazer no overlock. Ou fazer na reta. Aí, não precisa fazer costura francesa. E não. Ah, eu vou fazer assim e fazer costura francesa. É porque é malha, né? Você pode passar uma costura reta. Num ponto bem fechadinho. E passa umas duas vezes. Que aí segura. Porque o ribana, ele não vai reganhar, entendeu? Ele não vai pocar a costura. Porque ele vai abrir para os lados. Ele tem flexibilidade. Então, isso aí vai ajudar muito. Você pode fazer tranquilo no reto. Na linha... Na reta, quer dizer, né? Aí, você vai alinhar aí. Costura com costura. Nas laterais do corpinho. E vai esticar a ribana. Pra ela aderir a largura do tecido. Porque a gente cortou ela um pouco menor. Ela vai fazer tipo a função do elástico aí, sabe? Aí, eu vou passar a costura reta lá, ó. Aqui, como que fica? Ela... Ela se ajusta direitinho, tá vendo? Aí, eu passei só uma costura reta por enquanto. Por isso que eu tô te falando. Você pode fazer ela na reta tranquilamente. Vai dar certo. Aí, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que na saia. Só que vocês lembram que a saia ficou um pouco mais larga? Ah, mas vai dar errado. Vai dar não. Vai dar certinho. Porque ela estica também. Igual elástico, ó. Aí, você vai fazer do jeitinho que a gente fez na gola. Você vai centralizar o meio da saia com o meio desse acabamento aí. Pra distribuir certinho. Na hora que você for esticar a malha, sabe? Ela fica distribuída certinho. Aí, depois que colocar, fica desse jeito, ó. Tá vendo como é que fica? Gracinha. E o vestido tá quase finalizado. Eu vou vincar agora a barra. Porque eu vou querer uma barra com uns dois centímetros. Por quê? O vestido ficou um pouco compridinho. Aí, pra ele ficar comprido demais, aí eu vou vincar aqui. Uma largura de dois centímetros. Você sabe que mesmo a gente molhando o tecido. Uma vez. Na segunda vez que você molha, corre o risco de dar mais uma encolhidinha, né? Tem isso também. Dizem que encolhe até a terceira lavagem. Então, é por isso que eu sempre gosto de fazer meus vestidos um pouco mais compridinhos. Mesmo fazendo a lavagem do tecido. E o resultado é esse, ó. O que você acha? Você gosta mais de quando eu mostro fotos? Ou quando eu mostro em vídeos? Deixa aí no comentário pra mim saber. Pra você que tá iniciando, tem dificuldade de fazer o babado? Faça preguinhas. Pequenos preguinhas também que fica legal. Não deixa de fazer a sua peça por causa de uma dificuldade, não. Faça dessa dificuldade um ponto de partida pra que você inicie aí o seu projeto. E faça bastante costura. Eu quero agradecer a todos que têm assistido. Um grande abraço. Excelente costuras. E até o próximo. E até o próximo.